Oi, aqui é o professor Ricardo Ngressonete dando continuidade a série de vídeos Passe em Medicina. Hoje eu vou trazer para vocês as 5 universidades particulares de medicina mais caras do Brasil. Que esse vídeo seja interessante para você, fique até o final do vídeo, qualquer dúvida escreva que a gente responde. Então, aproveitando, já convido você, se gostar do vídeo, toque o sininho, dê seu like, ele é importante para o canal e se inscreva. Eu agradeço. Eu estou trazendo nesse vídeo as 5 universidades de medicina mais caras do Brasil, óbvio, todas particulares. A primeira mais cara é a Universidade São Leopoldo Mandique, ou Faculdade São Leopoldo Mandique. Custo de R$ 12.850,00 mensais. Localização Campinas, São Paulo. A segunda mais cara é a Universidade do Grande Rio. Mensalidade R$ 12.193,00 em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A terceira mais cara é a Universidade do Grande Rio, só que na sede Rio de Janeiro. Mensalidade de R$ 11.950,00. Quarta universidade mais cara, Centro Universitário UniFTC de Salvador, Bahia. Mensalidade R$ 11.611,00. E a quinta universidade mais cara particular de medicina do Brasil, Universidade de São Francisco, R$ 10.877,00, com R$ 0,62,00, localizada em Bragança, em São Paulo. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o valor desse dinheiro acumulado em seis anos de curso, levando em conta um juro de mercado de 1,035% ao mês. Óbvio, um juro composto. Somente para vocês terem a ideia de qual o valor que vai ser alocado ou aplicado num estudante de medicina que for fazer um curso desse. E o quão é importante a gente se dedicar para passar numa universidade pública. Olha a economia que pode ser feita. Então, olha só, a São Leopoldo Mandig, com uma mensalidade de R$ 12.850,00, em seis anos vai proporcionar R$ 1.229.489,22. A Universidade do Grande Rio, sede Duque de Caxias, com mensalidade de R$ 12.193,00, vai gerar um montante de R$ 1.116.627,40. A Universidade do Grande Rio, sede Rio de Janeiro, com mensalidade de R$ 11.950,00, gera um montante de R$ 1.143.377,14. O Centro Universitário Universitário, UnifTC de Salvador, Bahia, mensalidade de R$ 11.611,00, gera R$ 1.110.941,59. A Universidade de São Francisco, R$ 10.8777,62, vai gerar um valor, em seis anos, de R$ 1.040.771,72. É muito dinheiro. É um dinheiro que você pode usar para comprar um carro, um apartamento, montar um consultório, fazer uma especialização no exterior, tem várias utilidades. E mais, R$ 12.000,00 por mês, quase R$ 13.000,00, a gente está pensando só na mensalidade. A gente não está pensando em todo o custo que o aluno tem. Ele vai ter custo de alimentação, de transporte, se ele não morar na cidade, residência, luz, internet, papapá, PPP, é muito dinheiro. Acho que vale a pena usar isso como incentivo para passar em uma universidade pública, onde tem os custos, isso aqui vai estar fora, né? Os outros, sim, você vai ter os equipamentos que você precisa, etc, etc. Livro, deslocamento, alimentação, residência. Mas aí, com uma mensalidade dessas, sendo um pouquinho esforçado, sobra dinheiro. Aqui é o professor Ricardo André Soletti. Gostaria de pedir para vocês, se gostaram do vídeo, tocarem o sininho, darem seu like, ele é muito importante. Se inscrever no canal, aqui eu me despeço, agradecendo a todos vocês. Namastê. Tchau.